Enquanto isso, no Mundo Elvis, vamos ler um trecho do livro de Peter Guralnik Careless Love, Amor Descuidado E vamos entender um pouco mais profundamente o que a gente sempre fala sobre o caso Elvis e Priscilla Aliás, Priscilla, que não é Presley, pois se divorciaram Casar ou não casar, eis a questão Era algo sobre o qual ele, Elvis, claramente continuou a sentir uma ambivalência profunda, quase física Alguns meses antes, ele tinha pedido ao joalheiro Harry Levitt para fazer um conjunto de anéis Mas então, ele tinha que mantê-los na loja Eu os coloquei no cofre, e algo como seis meses se passaram, e nada aconteceu Então, eu perguntei a Elvis, você mudou de ideia? E ele disse, não, apenas não consigo me decidir É um grande passo, Sr. Levitt E ele confiou os seus receios a Larry também Mais de uma vez, Elvis comentou Veja Jesus, ele nunca se casou E eu não acho que isso apontasse para um complexo de Cristo Embora certamente Elvis sofresse disto em um certo grau Mas, com 32 anos de idade, Elvis sentiu que um casamento implicava em compromissos Que ele não tinha certeza se poderia cumprir Então, agora, vamos lembrar que antes do Natal do ano de 1966 Priscila pressionou Elvis por casamento Ameaçando-o a levar a história deles para a imprensa E que seus pais o processaria O empresário de Elvis, Coronel Parker O encorajou a se casar Lembrando de uma cláusula moral constante em seu contrato com a RCA Aparentemente, Elvis não queria casar-se Mas não teve saída E isso também é contado no livro Da empregada lá da mansão de Graceland De uma das governantas, né? Que ele chorou no dia do casamento Bom, Elvis acabou fazendo a escolha errada Pela pressão que sofreu É bem nítido para quem vê de fora Elvis e Priscila se casaram em 1º de maio de 67 No Aladdin Hotel em Las Vegas O casamento preparado pelo Coronel Parker Para maximizar publicidade Teve poucos convidados E durou apenas 8 minutos Foi seguido por uma conferência de imprensa E uma recepção E isso causou, logicamente, ressentimentos Entre Elvis e muitos dos seus amigos mais próximos Que não foram convidados Após a festa, Elvis e Priscila voaram num jatinho particular E curtiram uma breve lua de mel em Palm Springs Numa tentativa de acalmar os problemas Eles deram, né? Uma outra recepção do casamento em Graceland Para aqueles que não foram convidados para a cerimônia original Logo, a Priscila já descobriu que estava grávida Lisa Marie, a filha única Nasceu exatamente 9 meses após o casamento Em fevereiro de 68 Elvis incentivou a Priscila a ter aulas de Karatê Esperando compartilhar um hobby ali, né? Com sua esposa Mas, logo surgiu um caso entre ela E o instrutor de Karatê Mike Stone Elvis e Priscila se separaram em fevereiro de 72 Com Priscila ficando definitivamente com seu amante O Mike Stone O divórcio foi finalizado em outubro de 73 Eles dividiram a custódia da filha Lisa Marie Presley E Priscila ficou com 725 mil dólares Mais 5% de direitos autorais como pensão à sua filha Mais metade do lucro com a venda de uma mansão em Beverly Hills Priscila e Elvis permaneceram amigos Então, fique atento porque Ex não é viúva Priscila não é Presley É tudo jogada de marketing Principalmente sobre esse romance Elvis e eu Para ganhar muito dinheiro Em cima dos fãs mais desavisados Larguendo Em cima dos fãs mais desavisados Es invaluable ушa Mas Bem Esperança Esperança